Vamos começar a falar então sobre seleção brasileira. Se tiver alguma declaração bobástica lá do Bielsa, a gente... Do jeito que ele tá triste, eu acho que não vai ter. É, mas assim, aquele rosto pra baixo é costume, né? Nas entrevistas ele tá sempre olhando, ele nunca olha pra frente. Mas ele tá mais desanimado que o normal. Mas é, aparentemente, há um certo desânimo ali, né? Vamos falar sobre seleção brasileira, porque o repórter André Barroso acompanhou a chegada da seleção brasileira. O Brasil já está na capital federal pro jogo contra o Peru. Fala, André. Fala aí, pessoal do Troca, Diniz, Mansur, Alex. Um abraço pra vocês. Seleção brasileira já tá em Brasília. Jogadores chegaram aqui ao hotel às 8h50 da noite. Vieram do Chile após a vitória sobre a seleção chilena em Santiago, por 2x1. Vitória de virada no finalzinho. Jogadores chegaram de forma bem tranquila aqui. Tava chovendo muito em Brasília. A chuva certamente atrapalhou quem pretendia vir. Aguardaram a seleção brasileira. Mas tinham torcedores, várias crianças, que conseguiram um contato com os atletas. E os jogadores pararam, deram autógrafos, tiraram fotos antes de seguir pro interior do hotel. Aqui em Brasília, a seleção vai treinar sábado, domingo e segunda-feira. Sábado e domingo no estádio Bezerrão, no Gama, cidade satélite aqui do Distrito Federal. E na segunda-feira, o treino vai ser no Mané Garrincha, palco da partida contra a seleção peruana na terça-feira, às 9h45 da noite. Lembrando que o Brasil vai estar desfalcado de Lucas Paquetá. Paquetá tomou cartão amarelo contra o Chile, está suspenso. E foi convocado o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, que se junta à delegação aqui em Brasília, para essa segunda partida dessa data FIFA contra a seleção peruana. Tá bom, pessoal? A gente segue aqui acompanhando os passos da seleção brasileira ao longo do fim de semana para esse jogo contra o Peru. Um abraço para todos vocês. Valeu, valeu, André. Obrigado pelas informações da seleção brasileira. Então, já em Brasília, começa a preparação para o jogo de terça-feira contra o Peru. Matheus Pereira convocado. Antes, a gente já preparou aqui um exercício com as nossas alterações. Se faríamos alterações ou não. Vivendo aqui momentos de Dorival Júnior, eu, Alex e Mansur montamos o nosso time, né? Quais seriam as nossas escalações para esse jogo contra o Peru. Mas antes disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre Matheus Pereira, né? Porque não falamos ontem, né? Não. Acho uma boa, né? Mansur é um cara que tem pedido passagem aqui no Brasil, uma posição carente, com ausência do Paquetá. Acho que o fato também de ter que convocar algum jogador que está aqui no futebol brasileiro pela proximidade, não fazer o cara atravessar o oceano, né? Não faria nenhum sentido. Achei que foi uma boa a opção pelo Matheus, né? Não, vai ser interessante se a gente puder vê-lo também ali em campo por algum período. Vai depender muito de como o jogo com o Peru se apresentar. Está muito claro para mim que ele não inicia hoje, né? Não, não. Ele vai nesse momento completo ao grupo. Agora, se o jogo terminar por se apresentar tranquilo, com uma possibilidade de ver, porque é um jogador que vem, deixa aquela, como vários, e aí não é nada contra o jogador, é uma questão de campo de observação do técnico da seleção brasileira. Ele não está vendo esse jogador competir, ser testado na mais alta prateleira nas principais ligas do futebol mundial. Ele está tendo um destaque na Liga Brasileira, que se fortaleceu muito nos últimos anos, mas que, numa comparação entre os jogadores que estão aqui e estão, por exemplo, nas principais ligas da Europa, sempre vai restar ao treinador uma dúvida de como seria esse jogador competindo com os melhores. No momento que o Brasil precisa, para tentar ganhar uma Copa do Mundo, você vai precisar ganhar desses times, desses jogadores. Mas é uma observação que vai sempre deixar esse tipo de curiosidade. No futebol brasileiro, tem sido um jogador de muita influência, de camisa 10, que se adaptou tanto à função do meia por trás do centroavante, ou vindo do lado do campo para ser o meia, ou partindo do centro do ataque como um falso 9. Um jogador versátil nesse aspecto, criativo, qualidade técnica alta, acho que é interessante vê-lo na seleção. Vai ser bom se a gente tiver a chance, né? Porque é quase que improvável, a não ser que o jogo se transforme numa partida muito fácil, né, para o Brasil, aí acho que a possibilidade dele entrar aumenta, né, Alex? Ou se o jogo estiver extremamente ruim, né? Então, Felipe, é assim, não dá para a gente condicionar de falar, ah, ele foi agora convocado e de repente ele não vai entrar. Não tem como não ver o que o Matheus vem fazendo e ver que ele realmente tem jogado num alto nível, né, nesse sentido do impacto que o Mansur falou que ele causa. E como um 10 que ele está fazendo, né, essa função, tem sido muito interessante porque tem sido inteligente, ele tem sido participativo, com um nível de personalidade altíssimo que a seleção precisa e se você não vê-lo de perto, você também não vai saber como que pode ou não. Então, de um treinamento a outro já vai poder sentir isso, mas o jogo ele pode trazer algo que realmente tem uma característica ali, que ele fala, poxa vida, ou estando muito difícil, como você falou, ou estando um jogo controlado, de alguma maneira, pode ser que veja, mas a oportunidade do Matheus estar ali junto com o grupo também, eu acho que é importantíssimo, eu acho que a convocação é muito justa, apesar de ser essa questão que tinha que ser, eu acho que, né, muito mais coerente ser aqui do Brasil para facilitar a logística, mas eu gosto muito do jogador, cara, né, aí depois é chegar na seleção e ver o que que realmente, se ele tiver oportunidade, o que que ele vai poder entregar. É por aí. Então vamos aos nossos campinhos, né, com as nossas escalações, se a gente fosse Dorival Júnior, escalaríamos esses times aqui, né, com as devidas alterações ou não, né, pode ter, o Mansur pode ter escalado, por exemplo, o mesmo time que o Dorival escalou na última partida, com exceção do Lucas Paquetá, que está suspenso, né, vamos começar pela minha. Eu ia provocar uma punição à seleção brasileira. É, vamos colocar com a minha seleção, ó, eu botei a seguinte escalação, ó, comecei com o Ederson no gol, né, eu faria a troca na lateral direita, colocaria o Wanderson ali para a gente ver, é um jogo em casa, né, o Brasil tende a ser muito pouco exigido defensivamente, então eu colocaria um lateral mais ofensivo, né, Marquinhos e Gabriel com o Abner na esquerda, no lugar do Paquetá eu iria de Bruno Guimarães, né, acho que é mais natural ali, André com o Bruno Guimarães, entrou bem o Bruno também no último jogo, então eu daria uma sequência ali, do meio para frente, tudo na mesma, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus, não gostou, Mansur? Tanto gostei que fiz igual. Ah, é? Igualzinha? Então vamos colocar do Mansur aqui, ó, só vai mudar o treinador, né, sai Felipe, entra o Mansur, então o Mansur já adiantou, por que você escalaria o Wanderson, Mansur? Porque eu imagino um jogo que o Brasil vai ter mais, para precisar construir mais, o Danilo tem sido usado mais como um terceiro homem na saída de bola, um lateral que fica mais por trás na construção das jogadas, muito eventualmente ele faz a ultrapassagem, acho que é possível nesse jogo um lateral com mais característica ofensiva, qualidade técnica, aproveitando o fato do Savinho normalmente trazer a bola para dentro, para o pé esquerdo, pode ter o corredor para apoiar. O Bruno Guimarães, pelos motivos que você colocou, ele fez uma boa entrada no jogo, acho que é um jogador de altíssimo nível, que é interessante mantê-lo sempre o próximo ali, tendo minutos, tendo participação importante nos jogos, não há um jogador para descartar. Maravilha, então eu e o Mansur fomos exatamente com a mesma escalação, e você Alex? Vamos colocar a seleção do Alex aqui, ele vai explicar se há diferenças ou não, você não escalou a mesma escalação, né, porque você já não falou nada, você já fez mudança. E aí Alex? Então, eu pensei muito em colocar assim, na questão, em duas situações, de mudar de colocar Bruno e Gerson, mas não porque o André não, eu falo por causa de ser um jogo no Brasil, né, e ter uma condição desse jeito. Só que ao mesmo tempo, se eu quero que o Abner também, ele passe, porque o Rodrigo vai por dentro, é justo a questão de ter o André e por sequência, né, a gente falou essa questão. Eu concordo com vocês do Vandes, eu pensei depois, poderia colocar, mas eu tentaria também ativar essa questão do Danilo, jogar em casa, dele poder fazer mais, mas o Vandes só acharia uma excelente opção de colocá-lo. E o Luiz Henrique, cara, assim, ele e o Savinho, pra mim, muito parecidos, os dois participaram de maneira importante no jogo e poderia ser o Savinho também, mas eu colocaria o Luiz Henrique no campo sintético, junto com o Igor, jogando aqui no Brasil, tem tudo isso. O Bruno também, pensei nisso, vai estar jogando na antiga casa dele, enfim, né, essa questão. Então, mas eu pensei nisso, de aproveitar também esse momento do Luiz Henrique, também até de ser mais finalizador do que o Savinho e aproveitar ele com o Igor Jesus. Eu até pensei no Luiz Henrique ali no lugar do Savinho, sabe? É que assim, eu acho que o Savinho, apesar de ter errado muito, né, ele tentou muito, né? Ele foi pra cima em todas e tentou e acabou ainda criando gol. E pelo que a gente vê no Manchester, pelo menos o meu parâmetro, muito é o do Manchester City ali, né? Ele tem levado muita vantagem sobre os adversários no um contra um. Espetacular, cara. Nesse jogo especificamente contra o Chile, não foi assim, embora tenha levado a vantagem E não tiraria ele porque ele errou mais no primeiro tempo, não. É só pela característica de força e finalização que tem o Luiz Henrique. Eu acho que assim, como nós estamos precisando de um pouco de sequência, eu acho que tentaria dar moral pra ele ali. Ele tem mais jogos, né? Porque ele é muito novo, mostrou muito pouco ainda na seleção. E muito bom. Assim como o Luiz Henrique também, né? Mas como o da vez parece ser o Savinho, vamos deixar o homem jogar um pouco, né? Sim, também. Olha, eu manteria o Savinho. Acho que ele tem todas as características ali pra ocupar aquele lugar. E eu acho que assim, acho o Luiz Henrique um ótimo jogador, mas acho que se você pegar todo o repertório de jogo do Savinho, a minha expectativa em termos de carreira é que o teto dele seja um pouco mais alto. Pode ser. Evidente que é uma previsão de futuro e o Luiz Henrique tem todas as condições de estabelecer uma trajetória importante. Eu veria o Savinho como uma aposta à frente do Luiz Henrique. E é lógico que não dá pra tirar a mérito de quem fez o gol da vitória no final do jogo. Não, não. Agora, era uma ocasião rara também de se ver a forma como o Chile defendeu aquele lance, né? É. Ele teve todo o espaço e tempo pra aquela finalização que é raro você ver no mais alto nível. Ele se surpreendeu, né, até? Isso. Porque quando ele traz pra esquerda, ele fala, vou bater. Opa! Mas ninguém veio me marcar, acho que dá pra dar mais uma ameaçada ainda pra melhorar. Mas não dá pra ficar mais de frente pro gol. Enfim, mas era ele que tava lá, ele que fez a jogada, ele fez o gol, ele tem os méritos dele, não dá pra tirar. Claro, claro. Mas eu, nesse momento, acho que ele é uma ótima opção pra pro setor. Mas eu continuarei... Se você colocar, a única coisa que eu lamento é o lado esquerdo, realmente, do Peru. Porque ter um... Esses dois, nem falando do Rafinha Vim, mas ter esses dois pra uma parte e o outro pra outra parte do jogo... O lateral vai sair morto, né? Ah, ele não vai dormir direito, cara. É... Eu queria que a gente falasse um pouquinho ali, nós três escolhemos Bruno Guimarães pra começar o jogo ali, ao lado do André. É... Vocês acham que há alguma possibilidade dele escalar o Gerson e fazer uma escolha diferente da nossa? Ou vocês não imaginam que ele vá fazer algo diferente do que a gente pensou aqui? Eu acho que a temporada do Gerson no Flamengo me impressiona bastante. Agora, o tipo de função que tá se pedindo pra esses jogadores que ficam na base do meio campo, com os dois volantes no meio campo, me parece que o Bruno Guimarães preenche mais as características do que a função pede. Eu vejo o Gerson alguns metros à frente usando outro tipo de característica que não a do organizador por trás das jogadas. Eu não acho que o Gerson é um... Exatamente... Ele pode fazer a função, ele tem qualidades pra isso, porque ele é um jogador que tem bastante qualidade, mas ele não é exatamente um distribuidor de jogadas, de fazer o jogo andar rápido a partir da rapidez com que ele solta a bola e organiza o time. Acho que isso tem mais a ver com o Bruno Guimarães, que teve dificuldade num modelo em que ele precisava muitas vezes receber a bola alguns metros à frente, às vezes entre linha de volantes e de defensores dos adversários, adversários com poucos passos, às vezes de costas, e isso não... ele teve um pouquinho mais de dificuldade. Na função em que ele entrou no jogo com o Chile, acho que isso contribuiu pra que ele fizesse um segundo tempo bom. Mas acho que o comportamento dos homens de frente, por vezes se aproximando um pouquinho mais pra dar às vezes a opção do passe curto, pode ajudar o desempenho dos volantes quaisquer que sejam as duas escolhas do Orival. Eu colocaria também o Gerson assim, sem nem titubear, tanto que pensei em colocar, colocaria ele ou o Bruno, até porque jogando no Brasil também precisando jogar, eu acho que o Gerson com o André também se colocasse no lugar do Bruno pelo momento que ele vive e da maneira que ele entrou na seleção, parece até que ele vive um momento melhor do que o Bruno, né, vamos dizer. Então eu não teria preocupação. Você sabe que a gente ficou com a impressão, pelo menos eu fiquei com a impressão, né, de que o Gerson tinha participado pouco do último jogo, quando ele entra no segundo tempo. No jogo de ontem? Aí fui olhar quantas vezes o Gerson tinha tocado na bola, foram oito passes, um número muito baixo, né, pro jogador, ele entrou no intervalo, não foi? Foi. Pra participação de 45 minutos, é um número muito baixo, né, pro jogador de meio campo. Mas é porque o Brasil tá jogando desde o primeiro tempo, tentando jogar pra frente e tentando jogar de maneira objetiva, já que ainda saiu perdendo por 1x0. Então foi o jogo todo muito objetivo, não foi um jogo cadenciado que às vezes ele pega um meio campista assim, pegaria um pouco mais na bola. Pois é. Vamos aguardar pra ver o que o Dorival Júnior fará com a escalação da seleção brasileira. Digamos. Só mais um detalhe perguntado sobre a reunião com os jogadores, voltando ao assunto Bielsa. Ah, sim. Não vou responder sobre o conteúdo e os temas que foram tratados na reunião, seria entrar em aspectos que correspondem à intimidade do elenco. Isso se deve fazer internamente e não divulgando. Foi a outra fala do Bielsa sobre a questão com os jogadores, quando perguntaram sobre o que foi tratado.